Pessoal, por eu ser evangélico, grande parte do meu público também, pelo menos pelos comentários que fazem aqui no vídeo, né? Eu achei uma pergunta curiosa, né? Quando a fé pode te atrapalhar, né? Quando você está doente. Eu vou, obviamente, né? Ninguém está falando de você ter fé em Deus, nada disso. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, em alguns momentos, né? Quando a gente fala de fé, fé em Deus é um aspecto, né? Outra coisa é o comportamento da gente, humano, religioso, né? E a gente percebe no dia a dia, e quem fez essa pergunta até relatou a história, mas, claro, é uma coisa privada, mas só precisa entender, né? Não é incomum no dia a dia da gente, quando a gente adoece. É um dos momentos, sem dúvida nenhuma, que a gente tem maior ligação com Deus, com religião, com religiosidade, como você quiser chamar nesse contexto, né? Só que o que acontece? O que acontece? Na maioria das vezes, a religião, ou a pessoa que está próxima, ou alguém que faz essa intermediação, ou você vê como figura religiosa, pode prejudicar o seu tratamento a depender de algumas crenças. Eu vou explicar pra vocês o detalhe, que não é só comigo, é no dia a dia de todo médico ou do consultor, né? O que que acontece, né? Na grande maioria das vezes, há uma tendência de algumas pessoas a tentar criar uma dicotomia entre o tratamento médico e a sua fé. Ou seja, né? Aqui nos comentários do Câncer de TV, isso, né? Você fala de algum tratamento, fala de algum antibiótico, fala da anestesia de uma quimioterapia, de um rádio cirurgia, no comentário tem. É só Deus que cura, só minha fé vai me curar, ou... Obviamente, né? Que o que a gente tem que entender é que não é necessário você ter essa dicotomia. E é neste momento que uma crença sua pode prejudicar o seu tratamento. Porque quando você cria essa dicotomia, dá a impressão que ou você faz o tratamento médico, ou você tem, ou você acredita em alguma coisa, como se as coisas se anulassem. O que eu digo pra todo paciente é, a sua fé é privada, faz parte de toda a humanidade. A gente ser humano como tem, eu falei com vocês, eu sou evangélico, sou batista desde pequeno, oro antes de minha cirurgia, eu tenho minha prática religiosa, né? Mas isso não pode implicar ou impedir qualquer tipo de conduta científica baseada em evidência. O que eu digo pra vocês, né? Você não pode tentar colocar a medicina baseada em evidência, a prova baseada no filtro da sua fé. São campos de conhecimento, são campos filosóficos completamente diferentes. Ou seja, se você começa a invadir o tratamento e começa a retirar a medicação, deixa de tomar remédio, deixa de acreditar no que a ciência está comprovada para o tratamento da sua doença, você pode ter um prejuízo muito grande, né? E no dia a dia, de todo médico, isso acontece comigo também. Eu viro e mexo, acontece isso comigo no dia a dia do consultório. É difícil, não é fácil. O consultório tem a grande vantagem, que é diferente da internet, é algo privado. Então, eu sei que às vezes uma pessoa que faz um comentário aqui desse, né? Às vezes no dia a dia, no trato, se ele estivesse em frente comigo no consultório, ele não ia falar dessa maneira, né? Que, ah, a cirurgia não adianta, é minha fé e Deus vai curar. Ele não ia falar dessa maneira, porque o que acontece? Em primeiro lugar, a decisão do tratamento é sempre sua. Então, a gente como médico, a gente vai dar as opções. E nenhuma opção é fácil. Então, eu entendo algumas pessoas, e eu tenho um paciente assim, que eu proponho a cirurgia, ele diz que eu não vou operar, por isso, por isso, por isso. Tudo bem, a gente como médico vai entender, vai dizer os contras dessa decisão dele, porque a gente acredita que a cirurgia é melhor, mas vai respeitar e vai tomar conduta a partir daí da decisão dele. Isso não me ofende, isso não causa briga comigo, isso não cria climão. Eu vou apenas dizer pra ele que, do ponto de vista, na minha avaliação técnico-científico, seria a melhor cirurgia. E ele não concorda com esse tipo de opção. É tudo ok, não tem problema quanto a isso. É totalmente diferente quando a pessoa cria uma dicotomia, e às vezes, com esse viés religioso, pra dizer que o tratamento médico tá errado, que não é ele que vai curar, que só a fé dela vai curar. Então, assim, é importante, mesmo quando acontece isso, a gente médico, o nosso papel é de respeitar, né? Mas quando a gente vem aqui na internet, a gente tenta colocar isso como um todo, né? Pra todo tipo de pessoa. Num ambiente privado, no ambiente de consultório, a gente médico vai explicar os prós e os contras, e vai respeitar dessa outra pessoa. independente de qual seja o viés que ela tenha naquele momento daquela decisão. Pode ser um medo, pode ser uma fé, pode ser alguma coisa. Mas eu gosto de explicar, deste momento, ou porque no comentário surgiu isso, que você tente fazer, da melhor forma possível, no seu acompanhamento médico, no seu acompanhamento técnico-científico, pode ter sua crença, pode ter sua fé, mas tente ao máximo evitar essa confrontação, porque normalmente o desfecho não é legal. cria uma ansiedade no paciente, uma expectativa, que dá até a ideia, você diz assim, ah, eu tenho minha fé e pro não. O paciente muitas vezes toma essa decisão, ele tá o tempo todo em conflito. Ele às vezes pode até ser incisivo na hora que fala pra você médico, mas minha experiência com a maioria das vezes desse paciente é um conflito constante. Aí ele vai e volta, aí não quer, daqui a pouco vem na dúvida, querendo e tal, porque muitas vezes essa... colocaram na cabeça dele essa dicotomia, e acabou prejudicando, muitas vezes criando ansiedade, trazendo grande prejuízo, tá bom? Espero que tenha ajudado, não é questionamento de fé de ninguém, nada disso, né? O objetivo da gente é falar do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico-científico, né? O que a gente vê às vezes de dicotomia, que causa grandes sofrimentos nas pessoas e que não era necessário ser assim, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.